Êxodo capítulo 24 Moisés na presença de Deus no monte Sinai Depois disso Deus falou a Moisés Subi ao Senhor, tu e Arão, Nadab e Abiú, e setenta anciãos de Israel, e adorai de longe Só Moisés se aproximará do Senhor, os outros não se aproximarão, nem o povo subirá com ele Moisés foi e relatou ao povo todas as palavras do Senhor e todos os estatutos Então, unânime, todo o povo respondeu, faremos tudo o que o Senhor falou Então Moisés escreveu todas as palavras do Senhor, de manhã cedo Ao se levantar, Moisés edificou um altar na base do monte e doze colunas de pedra, segundo as doze tribos de Israel E enviou alguns rapazes israelitas que ofereceram holocaustos e sacrificaram bois ao Senhor como sacrifícios pacíficos Moisés pegou metade do sangue e colocou em bacias, aspergindo a outra metade sobre o altar Também tomou o livro da aliança e o leu diante do povo, que então disse Faremos em obediência tudo o que o Senhor falou Então Moisés pegou o sangue e os aspergiu sobre o povo, dizendo Este é o sangue da aliança que o Senhor fez convosco a respeito de todas estas coisas E Moisés e Arão, Nadab e Abiú e setenta anciãos de Israel subiram E viram o Deus de Israel, sob cujos pés havia algo semelhante a uma calçada de pedras de safira Que brilhava como o próprio céu Mas Deus não estendeu a sua mão contra esses israelitas escolhidos Eles viram a Deus e depois comeram e beberam Depois dessas coisas o Senhor disse a Moisés Sobe até mim no monte e espera ali Eu te darei tábuas de pedra com a lei e os mandamentos que escrevi para que ensines a eles Então, juntamente com Josué, seu auxiliar Moisés levantou-se e subiu ao monte de Deus E disse aos anciãos Esperaimos aqui até que voltemos Arão e Ur ficarão convosco Quem tiver alguma questão, dirija-se a eles E tendo Moisés subido à nuvem, cobriu o monte E a glória do Senhor repousou sobre o monte Sinai E a nuvem o cobriu durante seis dias No sétimo dia, do meio da nuvem Deus chamou Moisés Aos olhos dos israelitas, a aparência da glória do Senhor no alto do monte Era como fogo com sono Mas Moisés entrou no meio da nuvem Enquanto subia ao monte Moisés esteve no monte quarenta dias e quarenta noites Êxodo capítulo 25 Deus ordena que o povo traga ofertas para o tabernáculo Então o Senhor disse a Moisés Fala aos israelitas que me tragam uma oferta Recebereis a oferta de todo homem cujo coração o levar a contribuir E esta é a oferta que recebereis deles Ouro, prata, bronze Tecido azul, púrpura, carmesim, linho fino Pelos de cabras Pelos de carneiros Tingidos de vermelho Pele de animais marinhos Madeira de acássia Azeite para iluminação Especiarias para o óleo da unção e para o incenso aromático Pedras de berilo E pedras de engaste Para o colete sacerdotal e para o peitoral Eles me farão um santuário para que eu habite no meio deles E fareis conforme tudo o que eu te mostrar como modelo do tabernáculo E de todos os seus utensílios A Arca da Aliança Também farão uma arca de madeira de acássia O seu comprimento será de dois cóvados e meio E a sua largura e altura de um cóvado e meio Tu a revestirás de ouro puro Por dentro e por fora a revestirás E farás sobre ela ao seu redor uma moldura de ouro E lhe fundirás quatro argolas de ouro Que colocarás os seus quatro cantos Duas argolas de um lado e duas do outro Também farás vara de madeira de acássia Que revestirás de ouro Passarás as varas pelas argolas nos lados da arca Para carregá-la com elas As varas permanecerão nas argolas da arca E não serão tiradas E porás na arca o testemunho que te darei O propiciatório de ouro puro Também farás um propiciatório de ouro puro Com dois cóvados e meio de comprimento E um cóvado e meio de largura Farás também dois querubins de ouro batido Nas duas extremidades do propiciatório Farás um querubim em cada extremidade Serão feitos para formar uma só peça Com o propiciatório Nas duas extremidades dele Os querubins terão as asas estendidas Por cima do propiciatório Cobrindo-o Estarão um de frente para o outro Com as faces voltadas para o propiciatório Colocarás o propiciatório em cima da arca E dentro da arca forás o testemunho que te darei Ali virei a ti E de cima do propiciatório Do meio dos dois querubins Que estão sobre a arca do testemunho Falarei contigo a respeito de tudo O que eu te ordenar Para os israelitas A mesa para os pães consagrados Também farás uma mesa de madeira de acássia Com dois cóvados de comprimento Um cóvado de largura E um cóvado e meio de altura Tu a revestirás de ouro puro E ao seu redor farás uma moldura de ouro Também lhe farás ao redor Uma borda de quatro dedos de largura E em volta da borda uma moldura de ouro Farás quatro argolas de ouro E as colocarás nos quatro cantos Que estarão sobre os quatro pés As argolas ficarão junto à borda Como lugar para as varas Para carregar a mesa Farás as varas de madeira de acássia E as revestirás de ouro Serão usadas para carregar a mesa Também farás seus pratos Suas colheres Seus jarros e suas tigelas Com as quais se oferecerão as libações Tu os farás de ouro puro E sobre a mesa colocarás os pães consagrados Para que estejam sempre diante de mim O candelabro de ouro Também farás um candelabro de ouro puro e batido Tanto no seu pedestal como na sua haste Os seus copos Os seus cálice e os seus botões Formarão com ele uma só peça E de seus lados Sairão seis braços Três de um lado e três do outro Em um braço haverá três copos Em forma de flor de amêndoa Com cálice e botão Também no outro braço Três copos em forma de flor de amêndoa Com cálice e botão Assim serão feitos os seis braços Que saem do candelabro Mas na haste central haverá quatro copos Em forma de flor de amêndoa Com seus cálices e botões E haverá um cálice debaixo de cada par de braços Outro cálice debaixo de outro par de braços E ainda outro cálice debaixo de outro par de braços Todos formando uma só peça Com a haste Assim se fará com os seis braços Que saem do candelabro Os seus cálices e os seus braços Formarão uma só peça com a haste Tudo será feito de ouro puro e batido Também farás sete lâmpadas Que devem iluminar sua frente Os seus aparadores e os seus apagadores Serão de ouro puro O candelabro e todos os seus utensílios Devem ser feitos com um talento de ouro puro Toma o cuidado de fazer tudo Conforme o modelo que te foi mostrado no monte Êxodo capítulo 26 As cortinas do tabernáculo Farás o tabernáculo com dez cortinas de linho fino Torcido e tecido azul, púrpura e carmezim Com querubins bordados nelas O comprimento de cada cortina Será de 28 cóvados E a largura de 4 cóvados Todas as cortinas terão a mesma medida Cinco cortinas serão enlaçadas Umas às outras As outras cinco serão enlaçadas da mesma maneira Farás laçadas de tecido azul Na orla da última cortina do primeiro grupo Assim também farás na orla da primeira cortina do segundo grupo Serão cinquenta laçadas na orla de uma cortina E cinquenta laçadas na orla da outra As laçadas serão opostas Umas às outras Farás cinquenta colchetes de ouro E com eles prenderás as cortinas uma à outra Assim o tabernáculo será um todo Farás também cortinas de pelos de cabras Para servirem de tenda sobre o tabernáculo Farás onze cortinas assim O comprimento de cada cortina será de 30 cóvados E a largura de quatro cóvados As onze cortinas terão a mesma medida Reunirás cinco cortinas em um grupo E as outras seis em outro grupo E dobrarás a sexta cortina na frente da tenda Farás cinquenta laçadas na orla da última cortina do primeiro grupo E outras cinquenta laçadas na orla da primeira cortina do segundo grupo Farás também cinquenta colchetes de bronze E introduzirás os colchetes nas laçadas Assim unirás a tenda para que forme um todo E o que sobrar das cortinas da tenda A saber A meia cortina que sobrar Será pendurada nos fundos do tabernáculo E o cóvado Que sobrar nos dois lados No comprimento das cortinas da tenda Será pendurado nos dois lados do tabernáculo Para cobri-lo Farás também para a tenda Uma cobertura de peles de carneiro tingidas de vermelho E por cima desta Uma cobertura de peles de animais marinhos As tábuas do tabernáculo Farás também as tábuas do tabernáculo De madeira de acássia Que serão colocadas verticalmente O comprimento de cada tábua Será de dez cóvados E a sua largura de um cóvado e meio Cada tábua terá dois encaixes Justapostos Assim farás com todas as tábuas do tabernáculo Ao fazer as tábuas do tabernáculo Farás vinte delas Para o lado sul Farás também quarenta bases de prata Debaixo das vinte tábuas Duas bases debaixo de cada uma das tábuas Para os dois encaixes Também farás vinte tábuas Para o lado norte do tabernáculo Com suas quarenta bases de prata Duas bases debaixo de cada uma das tábuas E farás seis tábuas voltadas Para o fundo O lado ocidental do tabernáculo Farás também duas tábuas Para os cantos do fundo do tabernáculo Por baixo serão duplas Estendendo-se Inteiras do mesmo modo Até a primeira argola Em cima Assim serão As duas tábuas dos cantos Haverá oito tábuas Com suas dezesseis bases de prata Duas bases debaixo de cada uma das tábuas Os travessões do tabernáculo Farás também travessões de madeira de acássia Cinco para as tábuas de um lado do tabernáculo Cinco para as tábuas do outro lado E cinco para o fundo do tabernáculo No lado ocidental O travessão central Passará entre as tábuas De uma extremidade a outra Revestirás de ouro as tábuas E de ouro farás as suas argolas Por onde passarão os travessões Que também serão revestidos de ouro Então levantarás o tabernáculo Conforme o modelo que te foi mostrado No monte O véu e a cortina do tabernáculo Farás também um véu de tecido azul púrpura e carmesim De linho fino torcido Com querubins bordados nele E o suspenderás Sobre quatro colunas de madeira de acássia Revestidas de ouro Com colchetes de ouro Sobre quatro bases de prata Pendurarás o véu debaixo dos colchetes E levarás a arca do testemunho Para dentro do véu Este véu fará a separação Entre o lugar santo E o lugar santíssimo Orás o propiciatório Sobre a arca do testemunho No lugar santíssimo Colocarás a mesa Do lado de fora do véu E o candelabro Em frente à mesa Para o lado sul do tabernáculo A mesa ficará do lado norte Farás para a entrada da tenda Uma cortina de tecido azul Púrpura e carmesim De linho fino torcido Obra de bordador Farás para a cortina Cinco colunas de madeira De acássia Revestidas de ouro E com ganchos também de ouro E fundirás para elas Cinco bases de bronze Êxodo capítulo 27 O altar do holocausto Farás também Um altar de madeira de acássia Ele será quadrado Com comprimento e largura De cinco cóvados E três cóvados de altura Farás sair pontas Nos seus quatro cantos Essas pontas formarão uma só peça Com o altar E tu O revestirás de bronze Farás também As vasilhas Para recolher a cinza As pás As bacias Os garfos E os braseiros Todos os seus utensílios Serão feitos de bronze Farás também Uma grelha De bronze Em forma de rede E colocarás E colocarás Quatro argolas de bronze Nos seus quatro cantos E a colocarás Debaixo da borda Em volta do altar De modo que chegue até o meio do altar Farás também Varas para o altar Varas de madeira de acássia Revestidas de bronze Essas varas Essas varas Passarão Pelas argolas E estarão De um E do outro lado do altar Quando este For carregado Tu O farás Oco E de tábuas Será Feito Conforme Te foi mostrado No monte O átrio Do tabernáculo Farás também O átrio Do tabernáculo No lado sul O átrio Terá cortinas De linho Fino Torcido De 100 cóvados De comprimento Terá 20 colunas E também 20 bases Todas de bronze Terá 20 colunas E também 20 bases Todas de bronze Os colchetes Das colunas E as suas faixas Serão de prata Também haverá cortinas De 100 cóvados De comprimento Ao longo Do lado norte Terá 20 colunas E 20 bases Todas de bronze Os colchetes Das colunas E suas faixas Serão de prata Na largura do átrio Do lado ocidental Haverá cortinas Haverá cortinas De 50 cóvados Terá 10 colunas E 10 bases A largura do átrio Do lado oriental Também A largura do átrio Do lado oriental Também será De 50 cóvados A largura do átrio A largura do átrio Do lado oriental Também será De 50 cóvados As cortinas De um lado Da entrada Serão de 15 cóvados Com 3 colunas E 3 bases Do outro lado As cortinas Também serão De 15 cóvados Com 3 colunas E 3 bases Na entrada do átrio Haverá uma cortina De 20 cóvados De tecido azul Púrpura E carmesim De linho fino Torcido Obra de bordador Com 4 colunas E 4 bases Todas as colunas Do átrio Ao redor Terão faixas De prata E colchetes De prata Mas suas bases Serão de bronze O comprimento Do átrio Será de 100 cóvados E a largura Porta O comprimento Do átrio Será de 100 cóvados E a largura Por toda a extensão De 50 cóvados E a altura Será de 5 cóvados As cortinas Serão de linho Fino torcido E as bases Das colunas De bronze Todos os utensílios Do tabernáculo Para todo o seu serviço E todas as suas Estacas E as estacas Do átrio Serão de bronze O azeite Para a iluminação E ordenarás Aos israelitas Que te tragam Azeite puro De oliva Batido Para a iluminação Para manter Uma lâmpada Continuamente acesa Arão e seus filhos A manterão acesa Diante do Senhor Na tenda Da revelação Do lado De fora Do véu Que está Diante do testemunho Desde a tarde Até amanhã Este será Um estatuto Perpétuo Para os israelitas Através de suas gerações Êxodo Capítulo 27 O altar Do holocausto Farás também Um altar De madeira De acássia Ele será Quadrado Com comprimento E largura De cinco Cóvados E três Cóvados De altura Farás Sair Pontas Nos seus Quatro Cantos Essas pontas Formarão Uma só Peça Com o altar E tu O revestirás De bronze Farás também As vasilhas Para recolher A cinza As pás As bacias Os garfos E os braseiros Todos os seus Utensílios Serão feitos De bronze Farás também Uma grelha De bronze Em forma De rede E colocarás Quatro argolas De bronze Nos seus Quatro cantos E a colocarás Debaixo da borda Em volta Do altar De modo Que chegue Até o meio Do altar Farás também Varas Para o altar Varas De madeira De acássia Revestidas De bronze Essas varas Passarão Pelas argolas E estarão De um E do outro Lado do altar Quando este For carregado Tu O farás Oco E de tábuas Será Feito Conforme Te foi Mostrado No monte O atrio Do tabernáculo Farás também O atrio Do tabernáculo No lado No lado sul O atrio Terá cortinas De linho Fino Torcido De cem Cóvados De comprimento Terá vinte colunas E também Vinte bases De bronze Todas de bronze Todas de bronze Os colchetes Das colunas E as suas faixas Serão de prata Também haverá cortinas De cem cóvados De comprimento Ao longo Do lado norte Terá vinte colunas E vinte bases Todas de bronze Os colchetes Das colunas E suas faixas Serão de prata Na largura Do atrio Do lado ocidental Haverá cortinas De cinquenta cóvados Terá dez colunas E dez bases A largura Do atrio Do lado oriental Também será De cinquenta cóvados As cortinas De um lado Da entrada Serão de Quinze cóvados Com três colunas E três bases Do outro lado As cortinas Também serão De quinze cóvados Com três colunas E três bases Na entrada Do atrio Haverá uma cortina De vinte cóvados De tecido azul Púrpura E carmesim De linho fino Torcido Obra de bordador Com quatro colunas E quatro bases Todas as colunas Do atrio Ao redor Terão faixas De prata E colchetes De prata Mas suas bases Serão de bronze O comprimento Do atrio Será de Cem cóvados E a largura Por toda a extensão De cinquenta cóvados E a altura Será de Cinco cóvados As cortinas Serão de linho Fino torcido E as bases Das colunas De bronze Todos os utensílios Do tabernáculo Para todo Seu serviço E todas As suas Estacas E as estacas Do atrio Serão de bronze O azeite Para a iluminação E ordenarás Aos israelitas Que te tragam Azeite puro De oliva Batido Para a iluminação Para manter Uma lâmpada Continuamente Acesa Arão e seus filhos A manterão acesa Diante do Senhor Na tenda Da revelação Do lado De fora Do véu Que está Diante do testemunho Desde a tarde Até amanhã Este será Um estatuto Perpétuo Para os israelitas Através De suas gerações 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 De suas gerações